Um comboio do exército ucraniano teve dificuldade para cruzar a localidade de Enosgirka, próxima cidade de Slavyansk. Os moradores foram para a frente dos tanques e tentaram evitar que os veículos avançassem. Por pouco, não houve um grave acidente. O exército ucraniano lançou uma ofensiva para recuperar a região, tomada por grupos para Moscou. De acordo com os serviços de segurança na cidade de Slavyansk, há especialistas militares estrangeiros qualificados e não apenas civis. Prova disso é que dois helicópteros foram atacados por foguetes, o que provocou a morte de dois militares das forças ucranianas. Os grupos pró-russos de Slavyansk, liderados pelo autoproclamado prefeito Vyakslev Ponomarev, detém quase há uma semana uma equipe de observadores da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa. Até o momento, as negociações para libertar os reféns não deram resultado. A cidade é uma das 12 do leste da Ucrânia sob controle dos separatistas, hostisa o novo governo. Kiev afirma que a Rússia está ajudando os insurgentes, mas Moscou nega a acusação.